Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz pra redecorar a minha cozinha. Gente, é coisinha simples, tá bom? Foram poucas coisas que eu comprei, mas eu tenho certeza que vai fazer uma diferença enorme na minha cozinha e eu vou mostrar agora pra vocês, tá gente? Vamos embora pro vídeo. E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá bom? Foi pouquinha coisa, mas eu tenho certeza que vai fazer uma diferença enorme na cozinha. A primeira coisa que eu comprei, gente, foi o papel de parede, que na verdade é um adesivo de parede, tá? Ele diz que é lavável, então é por isso que eu vou colocar, tá gente? Atrás da pia. Ele é um adesivo vinílico, autocolante, fosco, de alta durabilidade. Gente, eu comprei nessa loja aqui, ó, chamada De Facile. Não estou recomendando ainda porque eu ainda vou instalar, eu nunca coloquei em um adesivo de parede, na verdade. Mas eu amei a estampa. Eu que escolhi a estampa, né, gente? Mas assim, quando ela chegou, eu fiquei apaixonada. Ela é bem clarinha, ó. Aí tem um tonzinho de lilás, cinza e um beijinho, né? Vocês sabem que a cerâmica da minha cozinha, ela é beijinho. Eu não gosto muito de beijinho. Mas eu acho que com esse detalhezinho só assim, beijinho, vai combinar com o resto da cozinha, né? O cinza também, porque o meu armário da cozinha é cinza. Eu estou gravando aqui no quarto, gente, porque a luz aqui tá melhor, nessa hora da manhã. À tarde, aí fica melhor lá, mas de manhã é melhor aqui. Enfim. Então, eu acho que vai combinar muito e eu estou muito apaixonada. Quando abrir e colar, vocês vão ver, né, como realmente vai ficar a estampa. Ah, gente, e esse adesivo, maravilhoso, ele custou, acho que perto de 50 reais, tá bom? Eu comprei dois, gente. Ele vem com 3 metros e eu fiquei com medo de não dar, porque 3 metros era a continha, entendeu? Só que papel de parede, você precisa, às vezes, de uma sobra pra ajustar a emenda, né? Então, eu comprei dois desse aqui. Com o frete, com tudo, deu acho que 120 reais, né? Porque tem entrega pra cá, eu moro no Nordeste, vocês sabem, né? O frete é mais caro. Então, gente, esse foi o preço, tá? Do papel de parede. E eu só vou dizer se é bom ou se não é bom depois que eu colocar, tá certo? No próximo vídeo, aí vocês acompanham. Mas, gente, estou com grandes expectativas para ver como vai ficar a minha cozinha com esse papel. E, gente, ele é lavável, tá? Diz, né, no anúncio que ele é lavável e permeável. Então, por isso que eu vou colocar ele atrás da minha roda banca da cozinha. E eu espero que ele seja resistente, né, gente? Porque a pia, a gente tá sempre lavando as coisas, né? Então, vou dizer pra vocês também, depois de um tempo, se ele é resistente. Mas a estampa dele é maravilhosa, eu estou apaixonada. E vocês vão ver melhor, né? Ela aberta no próximo vídeo. E, gente, esse papel de parede, eu acho que ele vai dar uma clareada, né? Na minha cozinha. Porque, vocês sabem, a minha cozinha é um pouco escura. E por mais que a gente tente colocar a iluminação, a iluminação nunca é suficiente, gente. Acaba que, às vezes, a iluminação fica muito forte e o vídeo não fica legal. Então, assim, eu tô tentando dar uma clareada de outras formas. E uma maneira é clareando a cerâmica, né? Porém, como não temos verba, né, para a cerâmica. Então, a gente vai de adesivo de parede. Comprei também, gente, o dispenser de esponja e detergente. Detergente, na verdade, é o dispenser de detergente e corte esponja, né? Dessa marca aqui, ó. Ou eu vou ter esse adesivo, tá, gente, depois. E ele é dessa cor aqui, ó. Ih, gente, eu acho que ele vai combinar muito com a minha nova cozinha. Vai ficar muito chiquetosa. Ih, gente, foi 20 reais. Eu comprei na Ferreira Costa, aqui da minha cidade, tá? Foi 19,90. Ó, como ele é lindo. Ih, gente, dessa mesma marca, eu comprei o escorredor. Só que eu comprei o escorredor em outro lugar. Vou mostrar o escorredor. O escorredor, gente, é esse aqui, ó. Gente, olha como ele é lindo. Eu estou apaixonada pelos meus novos utensílios. Ih, gente, é da mesma cor. É da mesma cor e da mesma marca do dispenser, tá, gente? Eu só comprei em lugares separados porque, assim, primeiro, gente, eu vi o escorredor no atacado dos presentes aqui em Recife. Ih, eu me apaixonei pelos escorredor. Então, eu peguei o escorredor. Foi 50 reais o escorredor, tá, gente? No atacado dos presentes. Ih, gente, eu não achei o dispenser lá igual. Então, eu procurei na internet onde é que tinha o dispenser e descobri que tinha na Ferreira Costa. E foi 19,90. E o atacado dos presentes na Ferreira Costa fica pertinho. Então, quando eu estava no atacado, eu já pesquisei e aí, depois, eu já passei na Ferreira Costa e comprei. Então, olha só o meu novo conjunto de pia. Gente, estou muito feliz, né? Vai ficar bem neutro como eu queria, né? Bem chique. Ai, meu Deus, sou muito empolgada. E eu comprei também esses vasinhos, ó. É um vaso de plástico que imita cimento queimado. Esse aqui, gente, eu comprei pra colocar aquelas colheres que a gente fica usando, sabe? No dia a dia. E comprei dois desses pequenininhos aqui que era pra botar um cactuzinho, uma suculenta de plástico mesmo, sabe? Pra decorar. Porém, eu mudei um pouquinho de ideia. Isso aqui eu vou botar em outro ambiente. O cacto e a suculenta. E esse aqui, gente, ele ficou muito baixo pra colocar a colher. A colher fica muito deitada, entendeu? Então, eu ainda não sei o que eu vou fazer com isso aqui. Mas aí eu vou mostrando tudo pra vocês, tá certo? Não vai ter, gente, mais lixeirinho em cima da minha pia. Eu não quero mais lixeirinho em cima da pia. Então, vai ser apenas o escorredor, o dispensa e o rodinho. Porque eu quero que a pia fique mais livre. E eu vou colocar um lixeirinho no chão. Eu quero comprar aquele de inox, que eu não encontrei aqui ainda, tá? Mas assim que eu encontrar, eu vou comprar aquele de inox que você aperta com o pé e ele levanta a tampa, né? E aí eu vou colocar no chão e não vou ter mais lixeirinho na pia. Vamos ver se eu vou me adaptar, né, gente? Porque há muitos anos eu uso lixeirinho na pia. Mas já faz um bom tempo que eu queria me tirar esse lixeirinho ali de cima. Porque eu quero ficar também com a pia um pouco mais livre, né? Ah, gente, além dessas coisas que eu comprei, também tem coisas, detalhes, como por exemplo, paninho de prato, que hoje eu uso paninho de prato colorido, né, pra combinar. E eu vou botar uns paninhos de prato, gente, mais neutros, que eu ganhei de presente. Tá no outro vídeo aqui do canal de recebidos. Eu vou deixar aqui linkado no card. Que eu ganhei, gente, esse paninho de prato. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui de novo. Só o paninho de prato, tá? Se você quiser ver todos os recebidos, você vai no vídeo. Então, gente, como eu quero agora, assim, tudo na cozinha mais neutra, eu vou colocar paninho de prato também em cozinhas neutras. Aí eu tenho esse paninho aqui, ó, que eu ganhei de uma amiga minha, chamada Andréa. Gente, esse paninho tá aqui, ó, há séculos. Eu nem sei quanto tempo, realmente, é séculos. Só que eu guardei esse paninho pra justamente essa ocasião, minha gente. Vocês também são assim, minha gente, vocês ganham um negócio e aí vocês falem Isso aqui vai ficar bom no dia que eu modificar a cor da minha parede. Eu só vou usar nesse dia. Ou então, isso aqui vai ficar bom na minha casa nova, que eu vou me mudar no ano que vem. Aí você guarda. E aí você só usa quando você, entendeu? Então esse paninho aqui tá guardado há um século, dois séculos, não sei quanto tempo. E, gente, eu vou usar agora. Eu acho que vai combinar muito com as coisas da minha cozinha, né? Ele é de gatinho. E esse aqui, gente, foi o que eu ganhei no recebidos, que eu falei pra vocês que tá aqui no card. Olha que lindo, gente. Tá escrito lá, é onde meu gato está, que eu ganhei de uma amiga minha chamada Vânia. Esse aqui foi ela que fez, tá, gente? E, gente, eu também acho que vai combinar muito. Ele é cinza também, cinza com branco. Na verdade é preto, só que é um preto um pouco clarinho. Então eu acho que vai combinar demais. E também, gente, esse paninho aqui, ó. Menos briga e mais brigadeiro. Gente, muito fofo, né? Vocês sabem, gente, quem me acompanha, que eu sempre deixo um paninho pendurado no fogão, né? Porque meu fogão é tradicional, então sempre fica assim, ó. Um paninho pendurado no fogão. Então, gente, é esse paninho que eu vou deixar. Que eu achei muito fofo. E esses aqui são os paninhos novos que eu vou colocar na cozinha, gente. Não é comprinhas, né? Mas foi presente. E eu não vejo a hora de colocar esses paninhos na minha cozinha, minha gente. Gente, falando em guardar as coisas pra usar depois. Olha só o que tava guardado. O que tava guardado pra usar só agora, minha gente. Vocês lembram, no vídeo de comprinhas. Eu vou colocar aqui também no card. Que eu fiz umas comprinhas pra minha cozinha. Que nesse vídeo eu já falei que eu tinha muita vontade que a minha cozinha fosse toda cinza e tal, né? Vocês lembram. Quem não lembra, tá aqui o vídeo de comprinhas. Mas eu comprei alguns utensílios pra minha cozinha, gente. E olha o que estava guardado. Sim, gente. O escorredorzinho que eu comprei. Que também é cinza com branco. E essa colher aqui que eu comprei, gente. Pra usar nas panelas novas que eu ainda não tenho. Mas que eu terei. E, gente, ela é de silicone aqui, ó. Eu já tenho mostrado, gente. No vídeo de comprinhas aqui. Falei preço, falei tudo, tá bom? Mas só pra mostrar pra vocês, gente. Que eu guardo mesmo as coisas. Eu guardo, ó. Se eu não tivesse guardado isso aqui, com certeza eu já teria todos colhambados, entendeu? E agora não. Agora eu vou usar tudo novinho na minha cozinha. Tudo bonitinho, tudo cinza, tudo combinando. É assim, minha gente. Vida de pobre é assim, entendeu? A gente tem que dar valor ao dinheiro. Mesmo que seja uma coisa baratinha, isso aqui se acaba no instante. Então, às vezes a gente quer usar a nossa cozinha bonita, a nossa casa bonita. Então a gente vai juntando, né? Os bregotes, as coisas, tudo. Pau, usar tudo junto. E, gente, é isso aí. Tudo que eu tenho aqui de cinza, né? Eu pretendo comprar um jogo de panela, gente. Mas eu tô pesquisando muito porque é muito caro, né? Vocês sabem. E, né, não muitas condições no momento. Então eu tô dando uma pesquisada boa pra também achar uma cozinha neutra que eu goste, que combine. E panela que seja boa, né, minha gente? Porque também não adianta de comprar panela peba, que vai descascar no instante, né? Não vai dar bom. Então eu estou pesquisando ainda. Quando eu comprar, eu vou mostrar tudo aí pra vocês. E aqui, gente, estão todas as minhas comprinhas e presentinhos e tudo que eu vou usar na minha cozinha nova. Vocês vão ver no próximo vídeo, gente. Não perca, tá bom? Deixa o seu like. Se inscreve pra você não perder o próximo vídeo, tá certo? E deixa aí nos comentários, minha gente, o que é que você achou. Se você acha que esses itens vão combinar com a minha cozinha nova, você vai ficar muito chique, muito fashion. E, gente, não perca os próximos capítulos pra vocês verem como vai ficar, tá bom? Então, a minha cozinha, no próximo vídeo, que a gente já vai começar a decorar agora. Mas você só vai ver no próximo vídeo, tá bom? Então, obrigada pela sua visita e até a próxima. Tchau!